Da Suécia direto para o Brasil! Esse aqui é mais um daqueles produtos que você consegue viver sem, compra só de raiva e demorou 24 dias para chegar, custou R$ 9,97. Gente, essa chopeia tem de tudo. Esse aqui é uma concha para poder pegar feijão, sopa, coisa do gênero. Só que ela é decorativa, ela é artística. Quando você coloca ela no feijão, na sopa, aparece o que é um dinossauro. Olha que legal! Para em pé também, tem isso. Muito bem! Aqui, olha! Aqui, a cabeção do dinossauro e vai até lá. Gostei, a ideia era essa minha, da cor Tiffany.